Futebol, o atacante William Lopes, um dos principais talentos das categorias de base do Boston City de Manhã Sul, foi emprestado ao Palmeiras. Aí, Lamonier, o pré-contrato já foi assinado pelas equipes e será oficializado na abertura da janela de transferências que tem data prevista para janeiro. Eu falo para o Buquerque e Júnior, para os meus amigos que vão lá em Manhã Sul, gente, contratam os meninos enquanto estão novinhos, já vai um para o Palmeiras, por isso nós não estamos ficando ricos. Ou seja, o talento está do lado de vocês aí, Deus dá o dom. Viu o menino fazendo a embaixadinha? Pega ele e assina o contrato. O William assina por empréstimo válido por um ano, com apenas 16 anos aí, 1,91m de altura, 1,91m, 16 anos. É, o jogador conquistou a atenção pelo seu desempenho no Campeonato Mineiro Sub-17. O William se destacou pelos gols decisivos e teve uma atuação impressionante, né, ao marcar quatro vezes na vitória por 8x1 contra o Tombense. Centravante bruto, hein? Magrelinho que nem o Jô. Fala nisso, Jarão está visitando nós aqui, né, grande Jarão, corintiano. É o Jô, gosta do Jô, Jarão. Gosta do Jô, gosta do Jô.